Falando em Yamaha, deixa eu ver aqui se o meu amigão aqui, ele me autorizou, deixa eu ver. Pode ficar à vontade, Marlon, fique à vontade. Uh, rapaz, então aqui ó, gente, segura, dá uma segurada lá ele, entendeu? Dá uma segurada, que eu vou mostrar algo aqui pra vocês agora, velho. Que na moral, não, na moral, o Lailson, ele já é um cara que eu admiro pra caraca, tá ligado? Pra caraca. Porque ele faz um trampo, assim, sensacional o Lailson faz. Só que agora o Lailson, ele foi além das expectativas, na minha opinião, tá ligado? Porque ele fez todo um trabalho, né? Ele ficou meses fazendo essa renderização aqui. Meses não, né? Semanas, exagerei um pouquinho. Ele ficou semanas fazendo essa renderização que eu vou mostrar pra vocês agora, de uma Teneré 300. Lembrando que essa renderização é o trabalho do Lailson. Não é nada da Yamaha, beleza? Isso é um projeto que eu venho trazendo pra vocês já há um tempo. Quando o projeto é muito bom, quando o projeto é top, eu trago pra vocês aqui no canal sem problema nenhum. Vocês sabem muito bem disso, né? E, gente, na moral, velho, na moral, eu quando vi isso aqui, eu falei, Lailson, pelo amor de Deus, velho, deixa eu mostrar na live, porque não tem condição. E ele me autorizou só agora, tá ligado? Só agora, porque ele terminou. Então, vocês estão preparados pra ver uma Teneré de respeito? Teneré 300, assim, ó. De respeito, mesmo. Deixa eu ver, assim, não. Eu quero ver quem que vai... Digita aí. Vocês querem ver a Teneré ou não querem? Porra. E foi montado pela Xineray, Deus nos defina. Cara, quando eu assino a Xineray, é fora, velho. É, que nem eu falei, foi só rezando, velho. Ó, então é o seguinte. 19 nunca foi 20. Vamos lá. Vou mostrar uma foto aqui pra vocês de uma Teneré 300. Se a Yamaha não faz, o Lailson vai e faz. Olha isso daqui. Chama o Lailson. Chama o Lailson, meu filho. Gente, dá uma olhada nessa Teneré que o Lailson fez. Olha isso daqui. Né, ele seguiu toda aquela matéria de 2020 ainda, né, que ele fez. Então, ele seguiu todo esse projeto, né, que ele mesmo montou. Cara, olha o nível de trabalho que o Lailson fez, meus amigos. E ficou uma Teneré 300. Uma Teneré 300. Ó, ele fez outra aqui sem o bico. Tá vendo? Ele fez com o bico e sem o bico. Certo? E agora ele fez uma na cor preta. Olha na cor preta. Pelo amor de Deus. Rapaz, rapaz, porra, Teneré. É verdade, né, Márcio? Ele devia ter colocado o Pantanal 300, né? Ia ficar da hora. Mas, cara, ficou de mal isso aqui, velho. Olha o capricho do Lailson. Você tá maluco. Tá doido, meu amigo. Olha isso aqui, ó. Na cor preta, sem o bico. Ó, sem o bico. Lembrando que tudo que ele colocou na moto é levando em consideração a matéria que saiu da Yamaha em 2020, tá? Que o responsável pela imprensa italiana da Yamaha, né? Falou que eles têm um projeto, né, interno lá, se o público pedir de uma Teneré 300 com motor da MT-03, né? Então, o Lailson levou tudo isso em consideração e fez esse projeto aqui, entendeu? E, cara, olha aqui, ó, com o bico, o biquinho da Lander, né, que ele fez aqui, sem o bico. É lógico que esse bloco do farol aqui é o mesmo bloco do farol da Teneré 700. Então, ele deu uma diminuída ali, ele deu uma recalibrada. E olha aqui na cor branca, meus amigos. Que que é isso, velho? Rapaz do céu. Fala pra mim se tem condição de uma parada dessa aqui. Ó, não tem condição nenhuma. Não tem condição nenhuma isso aqui, meus amigos. Olha que coisa magnífica, cara. Isso aqui tá magnífico. Eu fiquei... Cara, eu fiquei embasbacado a hora que ele mandou pra mim. E falou assim, mano, pelo amor de Deus, ele... Imagina uma Teneré desse jeito aqui. Não tem condição, né? Você vê que ele colocou um protetor pro motor aqui embaixo, decente, né? Você tá vendo aqui que é um protetorzão decente. Roda raiada, gente. Tem que ter balança de alumínio. Aqui, ó, escapezão. Eu... Esse aqui é o da Saara 300. Ele pegou o escape da Saara. Se eu não me engano, né? Eu acho que é o da Saara, esse aqui. E suspensão zona invertida, né? Dianteira. Cara, sou uma torpeira pra ver detalhe de moto. Pra mim, tô vendo uma landa e com adesivo. Não deve a mal. Valorizo o trampo do cara. Não, tipo... Cara, o louco, Silva. Não tem nem como olhar pra isso aqui e ver uma landa, cara. Não tem como, velho. Ô, na moral. Aí ela com bico. Rodas amarelas também. Mano, peça pro seu amigo fazer uma trail de 300 anos com o nome Pantanal. Já tivemos uma moto com o nome brasileiro que foi o Amazonas 1600. É verdade, cara. Eu vou comentar com ele depois. E aqui é a moto dela, assim, ó. Na lateral. Olha isso aqui, meus amigos. Ô, gente. Vamos conversar um pouquinho aqui. Gente, pelo amor de Deus. Não. Para. Para com isso. Isso aqui não tem condição. Não tem condição. Imagina... É lógico que isso aqui que a gente tá vendo é um devaneio, né? É um sonho distante. Que, lógico, que a Yamaha não vai fazer isso aqui. Né? Pelo amor de Deus. A Yamaha... Porra, imagina. Se a Yamaha lança um trombosão desse aqui. Um caminhão desse aqui. Pelo amor de Deus. Essa área vira sucata, meu amigo. Não tem... Cara, aí sem bico ainda. Ela vem só pra tirar onda, ó. Vem desse jeito aqui, ó. Sem bico. Meu amigo. Porra. Não tem condição a parar dessa aqui não, velho. Olha isso aqui. O banco totalmente diferente. Tá vendo, ó. Full LED, motorzão da MT-03, carenagem da hora, disco duplo. Aqui, com certeza, não viria com esse disco duplo. Muito menos uma suspensão invertida, que nem vocês estão vendo aqui agora. Né? Não viria com essa suspensão invertida. Nenhum pau viria com essa suspensão aqui. Mas nunca que viria com essa suspensão. Mas... É aquilo, né, meus amigos? É... Sonhar é de graça, né? Sonhar é de graça e faz bem. Olha aqui, ó. Pra você ver a outra também, ó. Nessa direção. Então, sem o bico e com o bico. O que vocês gostaram? Gostaram mais do projeto dessa moto com o bico ou sem o bico? Fala pra nós aí, meu rapazão. Fala pra nós. Ah, e ele fez também uma época... Ele fez também da FZ30. Pra gente, pra ele montar uma da FZ30 pra gente. Ele já fez um projeto da FZ30. E eu vou postar na aba comunidade. Tá? Pra vocês. Mas esse projeto aqui da Teneré 300 que ele fez foi um dos mais incríveis que eu vi até hoje, velho. Sério mesmo. É uma mini Teneré 700, né? É uma mini Teneré 700. E ficou... Cara, ficou animal, velho. Ficou animal. Animal demais. Não tenho o que dizer. Disco duplo. É, pois é. Esse aqui já é um devaneio, né? Disco duplo aqui... Foda, né? É um sonho e eu é lá ainda. Mas é aquilo, né, meus amigos? Sonhar é de graça e por que não, né? Mas é isso, né? Isso aqui, ó, lembrando que é uma renderização, tá? Pelo amor de Deus. A gente tem que avisar, gente. Porque depois aí vem criador de conteúdo aí. Os caras ficam... Não, porque... Nossa! Fica aí rasgando camiseira mesmo você avisando no vídeo. Que aí se trata de uma renderização. Não é nada assim oficial, tá ligado? Pô, pelo amor de Deus. Quando vamos ter uma landa atualizada? Marcos, a expectativa é que esse ano já pinte uma landa, assim, atualizada. É complicado, né? Mas... A landa é 2025, aí... Aqui, ó. Chute meu. Eu acho que vai vir com um sistema full LED, um novo painelzinho, né? Pelo que tudo indica, o mesmo motor foi mantido. Então, assim... É complicado, né, meus amigos? Porra. Então, assim, é difícil, né? A gente fica até meio desanimado, assim. Mas se tratando de amar, vocês já viram, né, gente? Mas, assim, a landa é pré esse ano, pelo que tudo indica, virá com algumas atualizações e uma mudança no design. Vamos ver, né? Tomara que eles invistam nos plásticos, né? Pra que melhore a qualidade dos plásticos das motos. Mas vamos ver, vamos esperar pra ver.